Desce a procura por apartamentos sem vagas de garagem em São Paulo? As pessoas estão abrindo mão do carro e optando para morar em bairros com boa oferta de serviços. Um apartamento compacto, moderno, numa boa localização e sem vaga de garagem. Exatamente o que Maria estava procurando. Como eu não moro no Brasil, então a gente está querendo comprar algo aqui. Quando viemos, em vez de estar em hotel, ficamos no apartamento. E quando não estamos, podemos alugar para turistas ou para estudantes. A tendência dos imóveis sem garagem voltou em 2014, quando o novo plano diretor passou a incentivar a construção de prédios com no máximo uma vaga. Em 2016, foi sancionada a lei que acabou com a obrigatoriedade de estacionamento para edifícios em locais onde há transporte público. E o mercado imobiliário não para de apostar nesse tipo de empreendimento. Segundo o levantamento da Embraesp, empresa brasileira de estudos de patrimônio, os lançamentos de prédios sem vagas de garagem aumentaram 1.500% na capital paulista, entre 2012 e 2017. E a maioria desses imóveis fica na região central de São Paulo. O motivo? Fácil acesso a ônibus e metrô. Sem dizer que os preços são atraentes. Pelo menos 10% mais em conta do que um apartamento comum. O valor do IPTU também é menor. Primeiro que para você implantar um empreendimento sem vaga, ele tem que estar muito bem localizado. Como havia dito, próximo a transporte público e tudo mais. E o mercado imobiliário mostra isso. Empreendimentos bem localizados. Principalmente na cidade de São Paulo, a tendência de valorização a cada ano. Um exemplo é esse edifício em uma das principais ruas do centro de São Paulo. Praticamente todos os 84 apartamentos construídos já foram vendidos. E isso que eles só devem ficar prontos no ano que vem. Na semana passada tivemos a abertura de decorado, onde a procura foi de mais de 160 pessoas para visitar no final de semana. Assim como Maria, que vimos no começo dessa reportagem, cerca de 60% das pessoas que compram esse tipo de imóvel são investidores. Os outros são moradores, gente que escolheu ter um outro estilo de vida. Eu já não tenho carro já faz um bom tempo, já faz uns 5 anos. Eu adotei esse estilo de vida, acho que um pouco mais sustentável. E hoje de bicicleta e mesmo a pé várias vezes, eu consigo aproveitar de outro jeito o meu tempo. E até esse trânsito do trabalho para casa e para outros lugares fica muito mais agradável.